Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Nós já falamos sobre os meio-elfos, sobre Elrond, sobre Valfenda, e hoje nós vamos falar então sobre os filhos de Elrond. Os filhos de Elrond eram grandes guerreiros e amigos dos Dunedain. Seu destino final é incerto, mas pelo menos nós podemos ver o que eles fizeram em sua passagem pela Terra-média. Mas antes de começar, já dá o like aqui no vídeo, deixa a sua curtida, quem está chegando agora ao canal já se inscreve e depois clica no sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês vão ajudar a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. E o vídeo de hoje vai para o Fabrício Costa, o Hypno Zerebo, a Gisele Guerreiro, o Takiuga Onishi e o Alandelon Amorim. Galadriel e Celeborn tiveram uma filha de nome Celebrian. Num dos textos da história de Galadriel e Celeborn, é dito que eles, juntamente com Celebrian, deixaram o reino de Eregion em 1350 da Segunda Era e foram para Lothlórien. Portanto, é possível que ela tenha nascido antes disso, em Lindon ou então em Eregion mesmo. Celebrian era de ascendência Noldorin pelo lado de Galadriel e Sindarin pelo lado de Celeborn. Como nós vimos no domingo passado, Imladris foi fundada em 1697 da Segunda Era. Havia sido decidido num conselho que Valfenda seria um baluarte élfico na defesa de Eredor contra a expansão de Sauron. Quando o Senhor do Escuro foi derrotado na Batalha da Última Aliança, Valfenda se tornou um refúgio e santuário. Em 1701 da Segunda Era, Celebrian foi com Galadriel para Imladris em busca de Celeborn. Nessa ocasião, ela conheceu Elrond. Com o período de paz do começo da Terceira Era, em 109, Elrond casou-se com Celebrian. Ela tinha herdado a Pedra Élfica de sua mãe, que mais tarde foi dada a Arwen. E sobre a Pedra Élfica vai ter um vídeo próprio aqui no TT. Em 130 da Terceira Era, nascem Eladan e Eurohir, filhos de Elrond e Celebrian. Arwen veio 111 anos depois, em 241 da Terceira Era. Os filhos de Elrond descendiam não apenas das nobres casas dos Éden, mas também das Casas Reais dos Elfos. Ambos os nomes foram dados por Elrond. Eurohir e Eladan referem-se ao fato de que ambos eram meio-elfos. Ambos significam Elfo mais Homem. Eurohir pode ser traduzido como Cavaleiro Élfico. Eladan pode ser traduzido como Númenoriano Élfico. Confiram na tela uma árvore genealógica resumida de Elrond. Mariano Wolff O que sempre saltou esse É a acceptedão. E celestialmente é ele que continua desaparecendo em dia, mas essa tecnologia é direcção de stub de Doberto. Não ap impacted naorda apenas no Tsk filmado, mas acordou muito sobre a Aranda Númenor Por fabrics. Os genes segmentam e feitas na compra. O qual o monstrous dedocı foi a descansar que era de em mim. da vida de Celebrion. Aí na tela, então, a Ávore Genealógica dos Filhos de Elrond. Os Irmãos Gêmeos eram altos, de cabelos escuros e com olhos cinzentos. Eram tão parecidos que só quem os conhecessem bem poderiam diferenciá-los. Seus rostos élficos não pareciam nem velhos e nem jovens. Quando o Reino do Norte, sobre o qual nós falamos há no TT nº 151, terminou e começou a fase dos Dúnedain como um povo incógnito e errante, seres malignos começaram a atacar ou invadir secretamente Eriador. Aragorn I foi morto por lobos, e essas criaturas se tornaram uma ameaça constante em Eriador. No tempo de Arahad I, os orques já tinham voltado a ocupar em segredo fortalezas nas Montanhas Nevoentas. O objetivo era bloquear todas as passagens que davam acesso a Eriador. Como nós vimos no TT nº 279, que foi sobre Azog e Borg, a partir de 2480 da Terceira Era, Sauron tinha mandado que os orques fossem recolonizar as Montanhas Nevoentas. Em 2509 da Terceira Era, Celebrion viajava para Lórien quando foi capturada no Passo do Chifre Vermelho. A comitiva na qual ela viajava se dispersou devido ao súbito ataque dos orques, e ela foi presa e sequestrada. Eladan e Euron a seguiram, mas só conseguiram resgatá-la depois que ela tinha sido atormentada e recebido um ferimento envenenado. Eles levaram Celebrion de volta a Imladris. Embora Eurond tivesse curado seu corpo, ela perdeu o prazer de estar na Terra-média. No ano seguinte, ela foi para os Portos Cinzentos e atravessou o mar. Música Desde esse fato, Eurohir e Eladan cultivaram um ódio maior ainda pelos orques. Nunca se esquecendo dos tormentos pelos quais Celebrion tinha passado nos covis dos orques, eles começaram a vagar com os Guardiões do Norte. Música Cerca de duzentos anos mais tarde, na época de Araswil, o décimo primeiro chefe dos Dúnedain, os orques voltaram a se multiplicar nas Montanhas Nevoentas. Eles começaram a ficar mais ousados e já faziam invasões em Eriador. Quando os orques passaram a devastar as terras, os Dúnedain e os filhos de Eurond lutaram contra as forças órquicas. Naquela mesma época, um grande bando chegou ao oeste e invadiu o Condado. Aqueles orques foram rechaçados por Bandobras, o Rator, o Tuk, sobre o qual Cesar falou toda a história lá no TT número 180. Novamente, cerca de duzentos anos depois, quando o Aragorn tinha dois anos de idade, os filhos de Eurond estavam numa de suas muitas caçadas aos orques. Dessa vez, eles acompanhavam Arathorn II, o pai de Aragorn. Durante uma cavalgada em meio à caça, Arathorn foi abatido com uma flecha orque diretamente no olho e veio a morrer com 60 anos de idade. Era bem jovem para os padrões de sua raça. Já no comecinho da Guerra do Anel, em 3018 da Terceira Era, os filhos de Eurond tinham sido enviados numa missão secreta, assim como os Guardiões do Norte. Eles foram os últimos patrulheiros a retornar. Tinham feito uma longa viagem, passando pelo Veio de Prata e entrando numa região estranha. Como nós vimos lá no TT nº 281, sobre as Montanhas Nevoentas, o Veio de Prata era um rio que jorrava para o Lago Espelho, no Vale do Riacho Escuro. Já no auge da guerra, Eladan e Eurohir se juntam à Companhia Cinzenta, que era formada por 30 Dunedain, ou Guardiões do Norte, comandados por Halbarad Dunadan, um parente de Aragorn. Aragorn Eles se encontram com Aragorn no sul de Rohan e levam o estandarte que Aron tinha feito contendo o emblema de Elendil. Eurohir trouxe uma mensagem de Eurond e ele fala para Aragorn. Os dias agora são curtos. Se estás com pressa, lembre-te das Sendas dos Mortos. Eurohir e Eladan, juntamente com a Companhia Cinzenta, Legolas e Gimli, acompanham Aragorn pela passagem nas Sendas dos Mortos. Eles também lutam em Pelargri, durante a tomada dos navios dos Corsários de Umbar, e também participam da Batalha dos Campos de Pelennor. Nessa batalha, os filhos de Elond usavam estrelas na fronte. Depois que Elond partiu para o oeste, Eladan e Eurohir permaneceram ainda por muito tempo em Valfenda, junto com alguns do Povo dos Altos Elfos. Sendo parte dos Perethil, eles poderiam escolher se iriam ter o destino dos Homens ou o destino dos Elfos. Para saber tudo sobre os meio-elfos, não deixem de conferir o TT número 58, pois ele está super completo. Considerando-se que a Guerra do Anel começou em 3018 da Terceira Era, e que os filhos de Eurond tinham nascido no ano de 130, também da Terceira Era, isso significa que eles tinham 2.888 anos de idade na época em que a Guerra explodiu. Música Então é isso, pessoal! Essa foi a história conhecida de Eladan e Eurohir, filhos de Eurond e irmãos de Arwen. Eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo! Seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem não curtiu ainda, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve clicando aqui no botão vermelho. E também já ative as notificações clicando no sininho do YouTube para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Curta a nossa fanpage no Facebook, siga o nosso Twitter, o Instagram, participe do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visite o nosso blog. Siga também os nossos parceiros, cujos links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien, de C.S. Lewis, se já quiser encomendar Beren e Luthen com um pôster exclusivo da pré-venda, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso, é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau.